Com seu jeito simples e humilde de ser, ele conquistou e vem conquistando a galera do Piauí e do Maranhão. É FC James? C-C-C- James, o rei dos lançamentos do reggae. Ai, tenta, meu amor! É muito casal, fingir em todos que se amam, e muito solteiro, apaixonado. Pra mim dá perfeito nosso jeito de amar, o romance que desapegado. É muito casal, fingir em todos que se amam, e muito solteiro, apaixonado. Pra mim dá perfeito nosso jeito de amar, o romance que desapegado. É muito casal, fingir em todos que se amam, e muito solteiro, apaixonado. Pra mim dá perfeito nosso jeito de amar, o romance que desapegado. É muito casal, fingir em todos que se amam, e muito solteiro, apaixonado. Pra mim dá perfeito nosso jeito de amar, o romance que desapegado. É FC James, o maior sucesso do reggae no Brasil. As gatinhas piram na sequência do rei dos lançamentos. A gente se gosta como namorados, e só sou pura, como amante. Eu vou fazer o show e com quem eu saí, mas nós não conseguimos ir. É muito casal, fingir em todos que se amam, e muito solteiro, apaixonado. Pra mim dá perfeito nosso jeito de amar, o romance que desapegado. É muito casal, fingir em todos que se amam, e muito solteiro, apaixonado. Pra mim dá perfeito nosso jeito de amar, o romance que desapegado. É muito casal, fingir em todos que se amam, e muito solteiro, apaixonado. Pra mim dá perfeito nosso jeito de amar, o romance que desapegado. É muito casal, fingir em todos que se amam, e muito solteiro, apaixonado. Pra mim dá perfeito nosso jeito de amar, o romance que desapegado. O rei dos lançamentos já está perto de você, então escuta a sequência. FC James, o baixinho mais top da galera. Sou desapegado. Além de ver que a pessoa é um prazo legaliza. Obrigado.